Olá, você que curte o canal do New Food, tudo bem? Hoje é dia de Tropicália e de abacaxi. Roda a vinheta! Bom, e eu quero agradecer, né, de coração aí, o casal de amigos, Kate e Tiago, que mandou essa receita de Tropicália e de abacaxi pra eu reproduzir aqui no canal do New Food. Espero que vocês gostem. É simples e muito gostoso, ok? Vamos ao processo! Bom, primeiro passo, vamos colocar um litro de água. Ó, já entra com o abacaxi, vamos colocar, pra dar uma fervura aí de 10 a 15 minutinhos no abacaxi. Seus 10 minutinhos passou. Depois que você deu a fervura aí no abacaxi, agora a gente vai coar esse abacaxi. Ficou o abacaxi, vamos reservar ele. Bom, gente, ó, a água que foi fervida o abacaxi já tá aqui. Dá uma leve esfriadinha nela e aí você já pode fazer o quê? Diluir as gelatinas. Qualquer marca, viu, gente? Não tem marca, não. E vai diluindo aí, uma por vez, mexendo sem parar. Coloca os três envelopinhos de um de cada vez, vai diluindo aí. Feito isso, vamos bater tudo isso no liquidificador. Então, uma lata de leite condensado e uma lata de creme de leite com soro e tudo, viu, gente? A gente vai adicionar a gelatina já dissolvida. E vamos pro liquidificador. Bom, tudo já batido no nosso liquidificador, né? Você bateu o creme de leite, o leite condensado e a gelatina já dissolvida naquela água que foi cozida o abacaxi. Você tem vários tipos de forma que você pode fazer, né? Eu tô fazendo dessa forma de alumínio e eu prefiro untar ela de manteiga, porque depois fica mais fácil de tirar. Mas se tiver aquelas de plástico, de silicone, não vai precisar fazer isso, né? Mas eu já tinha feito uns testes aí e a primeira que eu fiz foi assim e eu achei que foi... deu certo. Então, tô repetindo aqui a mesma dica, tá, gente? Bom, com a forma pronta, você vem com todo o seu líquido e despeja na forma. Simples assim, ó. Despejou na forma. Ó, agora você pega aqui o abacaxi. Bom, tá aí, agora, direto pra geladeira, mais ou menos umas 5 horas. O ideal é você fazer até, faz de noite, deixa pra ficar na geladeira a noite inteira, aí o seu almoço vai tá pronto. Um belo de uma sobremesa que eu recomendo demais pra vocês, tá? Então, ó, agora a geladeira e vamos que vamos! E você, já é inscrito no canal Edunil Food? Pô, vai lá! Dá essa força aí! Se inscreve no canal, compartilha, comenta e ativa o sininho pra receber os vídeos de primeira mão. Ok? Edunil, agradece! Tamo junto! Bom, galera, eu quero agradecer aí a Ipenet, que é o nosso apoiador aqui do canal, tá? Pessoal de Saltipirapora, Votorantim, Sarapuí e agora, brevemente, Araçoiro da Serra, internet de ultra velocidade, hein? Essa eu recomendo, hein? E você, tá aí em casa, quer pedir uma comidinha boa, comidinha caseira? Restaurante Chiquito. Aqui na Avenida São Paulo, você pode ligar no delivery lá, pedir pro pessoal, eles entregam pra você aí na sua casa, com toda a comodidade. Restaurante Chiquito. Essa eu recomendo, hein? Bom, vocês viram, hoje o Thiago e a Ked que mandaram a receita pra gente reproduzir aqui no canal. Se você tem uma receita aí, manda pra mim, manda pra mim que eu vou ter o maior prazer de reproduzir aqui no canal pra vocês. Valeu? Bom, gente, tá aí, depois de 5 horas de geladeira, ou mais, né? Olha só como tá o nosso tropicali de abacaxi. Como eu passei um pouco de manteiga, vamos ver se pra desenformar agora vai ser fácil, hein? Vou pegar um prato. Gente, esse aqui é o primeiro que eu vou desenformar um doce, tá? Seja o que Deus quiser, né? Aí, Kate, aí, Thiago, vamos ver se vai dar certo. Olha aí, gente! E não é que deu certo? Saiu! Olha que maravilha, hein? Que beleza de sobremesa, hein? Aí, Thiago! Aí, Kate! Tropicália de abacaxi. Olha, uma receita de família de vocês aí. Muito bonito, hein? Vamos experimentar? Bem cremoso, viu, gente? Os pedaços de abacaxi, você vê no meio do creme, que a gelatina sobe e o creme fica embaixo. Bom, vamos experimentar. Gente, bom, eu adoro abacaxi. Que delícia! Hum, uma sobremesa muito fácil, muito fácil mesmo e muito gostosa. Refrescante, para esses dias esquentos, viu? Seu almoço, seu churrasco, faz no sábado para comer no domingo. Muito bom! Bom, e para vocês verem, o canal do New Food não é só churrasco, pizza, pratos elaborados. Tem sobremesa também. Hoje foi o Tropicália de abacaxi. Mas se você clicar aqui no card, aqui em cima, você vai ver um petit gâteau maravilhoso, fácil para você fazer na sua família. Mais uma vez, Thiago e Kate, obrigado pela receita e pelo carinho de sempre. Bom, galera, é isso. Hoje foi o dia de Tropicália de abacaxi. Uma tremenda sobremesa para o seu churrasco aí, para o seu jantar, né? Muito fácil de fazer e eu recomendo demais, tá? Tropicália de abacaxi aqui no canal do New Food. Até a próxima! Valeu! E aí E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal